Eu vou jantar, já venho, quer dizer, eu vou jantar, eu vou colocar a mesa, mas já, já venho. Perguntei, perguntei, digas. Sim, mas o que perguntaste? Oh, Snuff, entra aí, mano. Eu, eu, peraí, eu tenho que ver se eu, se eu tenho direito. Oh, tu estás forte na Division 4, mano. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Dizes o minuto que estás a ser mano Divisão 1. E aí, eu sou o Diamond 1, eu sou o Diamond 1. Tu estás, espera, uma Divisão 3. Oh, Tomás. Tu estás junto, não. Tu estás feito Divisão 2, mano. Tá bem, oh, Tomás. Oh, caralho, olha, eu vou para o amigão. Oh, Tomás. Oh, amigão, oh, Dianos. E aí, eu sou o Amiguel 7, desde que pai há duas partidas, que eu tenho que estar no Amiguel ao meio da partida. Ok, podem convidar, não vou comer agora. Podem-me convidar. Se não me convidarem, o Dianos vai dizer mal de vocês à noite. Oh, tu és feito 2. Podem-me convidar. Convidem. Eu tive o Amiguel, no Amtb, elas saquem o... Já te convidei, e oh, Dianos, tu és feito 2. Por isso. Sou o quê? Sou o quê? Feito 2. Aham. Tipo, tu achas que é abortado. Ah, olha, olha. Olha, você não é aquele gajo do Fortnite. Eu? Sim. Foda-se. Sim, é o gajo do Fortnite do Kiki. Smoky, quem anda vai? Oh, gajo do Fortnite, vim vim vim. Oh, gajo do Fortnite, vim vim.